Eita pessoal, vamos fazer mais uma pescarinha hoje aqui pessoal Vamos começar a pescar aqui Dar a represa daquilo açude ali Quando nós fizemos um vídeo ontem foi? Isso Então vamos passar naquele outro ali né? Tem uma açude logo ali em cima né? Lá em cima Aí pelo jeito assim sangrou forte essa nuva Olha como está aqui né? Vamos olhar se desceu algum peixe né? Tem uns postos muito bons lá no pé do som No sangrado daquilo né? Isso Então nós vamos subir para lá para nós olhar se tem algum peixe aí Alguma piaba mesmo né? Tendo a piaba está bom demais, porque a piaba quando cheia não olha é gostosa né? É gostosa embaixo, o cachorro está viciado demais para comer piaba Quando melar no cuscuz né? Ô rapaz, nem cachorro como né? Que não sobra Então nós vamos subindo a tumbasa na pescarinha para nós ver o que é que está bom Vamos, a gente deve ir lá debaixo procurando poço Mas por enquanto é só o rio mesmo O rio Não fez poço com nós, nós temos poço aqui nós pescamos uma vez aí não foi? Já pesquei muitos dias atrás Então nós vamos para lá né? Vamos lá, vamos subindo aqui Vamos subindo Vamos de uma pesca que a gente pesca Ali um agaço eu já estou vendo É catando piaba Aquele é catando piaba É, engação branco lá Está no fundo Aqui é vagem mesmo, tolando Tolando, é caindo água com poço, viu? Rapaz, estou achando que está tudo pouco ouro Para a garceira d'água dessa Mas foi com muita chuva Muita chuva à noite né? Ninguém sabe, mas está a barragem lá, a gigante Repara, está pescagado forte Está pescagado forte Nossa barragem está lá, vê se segurou algum peixe Está a vontade de ficar menos um, né? É Não está nem um peixe enganchado nesse capítulo Não é? Não, um peixe grande aqui enganchado Aqui espalhou bem a água Não, o sangrador é aberto e tudo Não é para jogar não aí, né? Não, está a pincar de fora Está rasinho Não fica não, só fica nos poços Oxe Também sangrou forte, viu? Olha lá o cachoeiro no poço E é longe da cara seca para cá Era para ter pirado nos poços, não era não? É que é muito planinho, né? É plano, não tem como cavar não A gente só verificando, ver se tem algum peixe Desce, não achei empanhado até agora Vamos atravessar Está lá ou vai passar por aqui Vai passar até ali Vai passar por aqui, né? Você pegou O meu quilo naquele dia de tiaba aqui A gente vê isso aí Aquele pocinho ali logo na chegada Esse vazamento aí É o paredão? Não, isso é uma mangueira Isso é uma mangueira do Marcelinho Ele não tinha uma encarnação de tira para o terreno dele É Está trevando, vai revô com tudo, não foi? É, revô com tudo Foi, nesse poço aí pegamos logo meio quilo Hoje está atolando Agora também tem, viu? Piaba Tem pouco Já passou um pouco pescando aqui É um balaio Oi? Um balaio ali Passou pescador De balaio Será que a tavinha vai segurar, hein? A gente está muito, não está? Jogando de lá não é mais fácil, não? Vai de lá Não jogando De baixo para cima É, né? Mais largo lá embaixo E afundou, viu? Foi correndo ali Cabe, está sendo saco de areia aqui Era que ficava cheio, né? Fura a bota? Fura a bota? Fura Fura Fui não Estou sentindo mal aí no pé filha do céu vira pra cá espia mesmo pessoal agora ai agora ai vou falar, João caçamos a sapiceia viu cadê o baldo a taça veio branca que foi embora muito, ela enganchou cadê o baldo mais meninas cada uma da belinha de grande viu olha pra ai ela ta para mesmo desceu essa noite na chuva caiu essa noite olha que tamanho já fizemos uma pescaria quando ficava assim forte é só vinho já tudo comando o sangue até as pequenininhas vão cá cima vai levar essas que são umas boas essas são umas boas ué tava com tempo viu mais meninas e outros são só da grande olha repara o tamanho é que nem um encheiro ué bicho meleta no cuscuz nem cachorro como é como não mais sobrado bichinho será que ainda ficou ai tem pouquinha quando a atrafa verde ia ser um cardume riabó pega no rio pega no rio mas elas não vão pegar não essas aqui é só óleo ué e lá de piaba grande essa rio né tem um encheca né rapaz esta aqui será que um anzol não funciona não uma pescaria com elas se for pelo dia né vai passar a noite vai passar a noite naquelas boinhas soltas ninguém sabe vai fazer um teste para ver né custa nada tirar umas 10 para testar né para testar é se perder não perde nada né tem aquele açudinho que a gente descobriu lá que está cheio de traíra para soltar lá as boas né ali tem piaba né ali tem tem mas também saiu saiu cheia a tarrafinha saiu e fazer pescar na cachoeira mais em cima ainda tem uma cachoeira boa cachoeira boa olha o barulho lá poxa essa aqui é cega ué é cega é foi anzol aqui foi anzol o barulho da bichinha cega que é boa tratar que não dá trabalho com a mão só a gente tirar né é aqui embaixo tem uma poção ainda vai devagarzinho acabou cheio lá é uma chuva de piaba lambarezinho falado né lambarezinho quem pegava muito era aquele velho do suco né ah esse filho era para encher de balai na época até poucos tempos a gente começa a gravar a gente pescava piaba lá no sangrador né e tinha para encher de balai mas os tucunaré acabaram é pequenininha aquela né agora aqui tem tucunaré não aparece né tucunaré não chegaram não aqui ainda você vê lá nos colatinhos tem muito né não desceu no rio ainda né tucunarézinho e lá no assunto e lá no assunto de João Garçama está cheio está cheio porque subiu e nós voltamos para o lado desse nós voltamos foi ali foi um erro grave ali foi é um peixe muito carnívoro né é ali oxe agora que tem é oxe é negócio para quase um quilo uma chuva de piaba tem mais três carrafadas desse jeito aí não é não é pode fazer viagem mas eu achei agora vai ser mais pouco ah quando ela se esconde é já vai esperto é agora é um peixe bom tratado aqui é fácil tratar demais só espremendo quer ver fácil de comer precisa nem estar partindo né não quer assim não e nem espinha tem né não só do lombo mesmo é um peixe bonito também viu é bonito ah que marido essa tarrafinha deu na bora não foi não foi dá para precisar de dar uma tarrafinha mesmo dessa aqui para nós fazer pega piaba com força essa carinha vamos essa é a derra a última vamos olhar se não ficou no posto né vamos olhar olha pessoal primeira tarrafada dá um meio quilo aqui não dá não dá eu não esperava não de ter desse jeito aí quando chova assim eu joguei desanimado e foi aí você daí foi ela subindo foi foi eu vi animado quando cheguei eu vi elas correndo na beiradinha ali que ali a areia branca dá para ver dá uma olhada assim ficou uma rápida né vamos lá vamos ver se ainda tem menino esse é um carduno naquela hora aqui de rio abaixo se espantaram né saiu 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 o que aí já se esconderam já já se esconderam é naqueles matos ali eu depois vou dar uma batidinha será que elas ficaram lá ficaram nesses matos aqui tem um capim da ferã se esconderam é se esconder transpassa eles estavam correndo no mato aqui olha não subiu ali está esconderam é só saiu duas duas vamos para a cachoeira em cima vai para a cachoeira vai para a cachoeira bora aqui está coado desceram até subiram não falei para cima será que a gente joga é porcinha pequena né daqui é bom para levar uma perna é e descer um monte mexeu a bota mexeu a bota mexeu a bota e a roupa coitosa agora deve ter ali também a gente pulsa não pode segurar a garrafa será será mas tem muito ai se conseguir jogar é o gancho aqui olha é é é é é é é Você já tá rafado, viu? Não tentou não Mas esse mato aqui, ó É, pelo menos, quando dá pra descer, elas É, é malícia Vou levantar Aquele mato aqui Esse é nosso ar E esse aqui Dá pra dar um lance nele, tá? Tá bom Ia descendo Quebrou a pedra Me der a tarrafa Elas vão descer Você não é gelas, Jess? Tá bom, vai, Mato, hoje Vamos ver se tem ele não, né? Só tem lá embaixo Muito forte, né? É, o sudão tá cheio, viu? Cheio topado E se elas estão querendo descer, olha aí É pilhado isso aí? Pois é, é pouca Foi? Furou a bota Ficou triste, foi? E aí, vem alguma? Rapaz novinho, agora rende Passaram na maia, não acredita? Passaram na maia? Passaram Pera, as pequenas Olha, caiu um monte aí na tua mão Chega de boiou Aí vem um bocado aí, ainda Aquelas grandonas ali Aquelas são maiores, né? Eles vão, deixando o rio Nós vamos catar as maiores O resto nessa crava, né? Tem umas boas Tem Ó, um cara zebu aí, ó O cara zebu queria descer também Tem zebu, beleza Opa, segura ela aí Opa Vai descer Bora não, né, filho? Esse é boco, só tá logo, né? Só se mexer na água aí Queria ter descido muito também aí Zebu, desceu com força Isso daqui é isca? Dá uma isca, dá? Dá Olha a grande Proxa dele meio grande Agora aqui a dali é boa Mas bota pra segurança Tem um zanzol grande, né? Um zanzol bom Pra armar a barragem O sassu tem pilhar pra ver isso Tem Isso acabou de jogar a boca da noite aí No sangrador, né? No sangrador É mesmo? É Tem coragem de vir um dia de noite Com a laterna boa Tem que ser um dia que vai chovendo, né? Um dia estiado, é? É, um dia que vai assim Descendo muita água Porque ela só desce assim, né? Também pega, hum? Pega Nunca te sair, querendo descer É pra sair cheio É Acho que ela já sobe Esse sangrador aí Que é baixinho as quedas Quero que sobe e desce? Sim Rapaz, acho que ela não sobe não Quer dizer lá da barragemã, você quer dizer? Aqui Sim, aqui sobe Sobe? Opa Esse daqui é piaba, por beleza Joga o outro aqui Repara, vamos montar o enxame Pra descer, poxa, né? Pra descer É Nesse cantinho, será que não pega? Rasa? É pra piaba? Tem isso não Vou jogar lá mesmo, né? Vou jogar lá pra ver Já tem uma porção boa, viu? Já fez um assado É um assado da beleza Eita, agora, Rasa Um pouco de farinha, hein? Elas estão lá Doida pra descer Rapaz, ninguém se lembrou De um pouco de farinha Esse aqui é fundo, né? É fundo Elas estão longe Não tava afim pra alcançar, não Ah, o que? A gente foi em cima ainda Acabar de terá Enganchou Enganchou o pouco A corda ali Epa, é fundo, hein? Bateu um negócio grande, foi Bateu, aganchou Dá uma puxada Tá enganchado Alguma coisa aí Ainda pegou uma piaba? Tá vendo aí? É percebido, viu? É Agora vamos lá pra aquele canto, né? É, a primeira atarrafada Pra descer a terceira pra lá Se pegar bem Se não pegar mais o assado Já tá pronto, né? Já tá prontinho Ó, que foi que bateu aí na atarrafada Tá vendo que essa já é a tradição As pequenininhas É Essa aqui é da outra espessa É, é a minha seca que eu chamo Essa é a seca, né? Diferentas as outras É pro óleo também Olha outra aqui, ó É a mesma coisa do tabaquezinho Cê não do Qual é a outra? É Não tem o que tirar do tabaque, não É outra raça de piaba Outra raça Deixa eu dar um olhão, tá muito pequeno Ah não? Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Só morrer ele, não é pra não Tá muito lindo, tá? Tá grande, olha isso Isso aqui também, olha Tá grande Tá vendo aí, ó? Eita, furou o pneu Furou o pneu Agora aí foi uma dor Beijo, mano Quando morreu ali eu já senti, ó Agora só foi isso aqui lá no arame No roçado hoje Aí foi? Certeza Aí tem uma cola boa Aquela cola boa com cama de arresol Será, hein? Aquela tec couro? Hum Cola que sobe, beleza Grande, né? Grande, sobe de fio Tem que ser uma traíra Com 10 quilos pra comer um peixe desse Vamos lá pro pôr ser abençoado Bora Olha lá se desceu alguma Vamos ver se elas desceram Olha agora, né? É, se a pega de primeira Depois se espanta Fica difícil É, ó Engajou no capim Uma Uma piaba Oi? Escondeiro Escondeiro Ah, não pode deixar aí, ó É, fica aqui escondidinha Pronto Acho que foi bom demais Ah, demais Vamos lá pra ver É pra ver Que é tudo chão, tá Tudo quanto fica Olha aqui Olha aqui Não tava Olha aí Duas Fica em todo canto, né? Fica Agora vai dar um trabalho pra tratar, não vai? Vai Porque já tem um bocado boa aí, entende? Tem uns 200 piaba Tem, tô cegado Olha a pescareira ligeira e boa demais, viu? Boa demais, né? Isso aí pra jocassão de melar no cuscuz E a semana todinha Se tem algum posto aí pra baixo, acho que não, né? Acho que não Tá bom demais, né? Tá bom demais Vamos fazer viagem Vamos lá Então, pessoal Nós vamos ficando por aqui Com esse vídeo aí, pessoal E até amanhã, se Deus quiser E o próximo vídeo aí, valeu!